Olá pessoal, tudo bem? Aqui é mestre de Quimbanda João do Chuveludo. Muita gente já me conhece dos meus vídeos no YouTube e em outras redes sociais. Eu quero falar hoje sobre a importância da consulta espiritual através do oráculo e com o aconselhamento do sacerdote religioso. Você não tem ideia da importância que essa consulta tem, tanto para as pessoas que vêm procurar os consulentes, quanto para o sacerdote. Eu mesmo, na minha vida, tenho vários, inúmeros, centenas de exemplos de pessoas que depois que fizeram essa consulta, sendo direcionadas a tomar certas decisões, se deram muito bem na vida. Em outros casos, pessoas que estavam convictas de tomar alguma atitude e depois do aconselhamento, repensaram melhor e acabaram se livrando de um grande prejuízo, tanto financeiro, quanto psicológico, emocional, tudo isso. Então, convido vocês aí a vir fazer uma consulta comigo. Eu vou ficar muito feliz de poder ajudar a todos. Um beijo no coração de vocês.